Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração Erguei minhas raízes, por minhas lágrimas, contras de adoração Senhor, eu quero que os meus olhos percam o brilho O primeiro amor por ti, não quero que ele se perca Os desejos de te adorar Sinto que me resgatam todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu com perfume Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração Erguei minhas raízes, por minhas lágrimas, contras de adoração Senhor, eu quero que os meus olhos percam o brilho Do primeiro amor por ti, não quero que ele se perca Os desejos de te adorar Vencido que me resgatam todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu com perfume Quero ser teu com perfume E bem licença de família Eu te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Vem sobre mim, Senhor Vencido que me resgatam todos os dias Só pra te adoro Só pra te adoro Quero ser teu com perfume Vem sobre mim, definition Que me resgatam todos os dias Nome Mi career Legenda Good Tiva 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 Tiva